Mas o que aconteceu com a Mercedes W14, que dessa vez parece estar mais longe dos seus rivais? Pelo menos foi o que vimos até agora, no único treino livre que tivemos e também na qualificação do grande prêmio do AZ Barjal. Pode ser que a equipe esteja com uma configuração para a corrida. Mas o que sabemos é que mesmo esperando uma grande mudança no W14 somente na corrida em Imola, a equipe trouxe sim algumas atualizações para a corrida em Baku, que incluía uma nova suspensão, uma atualização na asa dianteira e na asa traseira e também uma pequena atualização na área do difusor do W14. Mas isso não fez com que a Mercedes surpreendesse até agora. Lewis Hamilton conseguiu a quinta colocação na qualificação. Está certo que a Aston Martin teve problemas na abertura do DRS, tanto no carro do Fernando Alonso como no carro do Lance Stroll. Se não fosse isso, talvez Hamilton cairia em algumas posições. Mas, para piorar, George Russell ficou apenas com a 11ª posição, sendo eliminado no Q2. Bom, para quem torce para a equipe Mercedes, isso pode ter sido sim uma decepção. Mas acredite, até para Lewis Hamilton, isso também foi. Hamilton, durante a entrevista, disse que não esperava que a Mercedes tivesse um déficit tão grande, principalmente nas retas. Durante a entrevista, Lewis Hamilton disse Eu realmente não sabia o que esperar esta semana. Eu sabia que as Red Bulls seriam particularmente rápidas, mas eu não sabia que teríamos um déficit tão grande nas retas. Mas é um bom indicador. Somos mais lentos nas retas e depois mais lentos no setor médio. Então, temos muito trabalho a fazer para corrigir isso no carro. Não é mais fácil de dirigir, mas estou feliz por estar na terceira fila e espero que amanhã possamos ter uma batalha um pouco melhor, disse Lewis Hamilton. Agora, o pior disso tudo é que a Mercedes não dá para fazer mais nada no W14, pois estamos em regime de parque fechado. Ou seja, qualquer alteração no carro, os pilotos terão que largar do pitch lane. Bom, amanhã cedo teremos outra qualificação, só que para a corrida sprint e depois teremos a corrida sprint. Mas e aí, vocês acham que a equipe Mercedes terá uma sorte melhor na corrida do que foi na qualificação? Deixe a sua opinião aí embaixo. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1 e daqui a pouquinho teremos os horários do segundo dia do Grande Prêmio do Azerbaijão para ninguém perder nenhuma emoção. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!